As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Ouvir Jesus, do livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, na psicografia de Cleiton Levy. Vamos então ao nosso texto de hoje. O colorido e a sonoridade da natureza davam um contorno peculiar a Cafarnaum. O movimento dos pescadores à beira do Tiberíades e a agitação das crianças compunham o cenário da pequena cidade na antiga Galileia. Ali, Jesus muitas vezes pregou, anunciando a realidade da vida espiritual. Muitos não compreenderam, seguindo com os mesmos hábitos. Aqueles, porém, que souberam sentir suas palavras repercutindo em sua consciência, experimentaram grandes mudanças interiores. O benfeitor espiritual Servilho Marrone, inicia essa narrativa, chamando a nossa atenção para a beleza da pequena Cafarnaum. Relata os pescadores à beira do Tiberíades, a singeleza das crianças brincando naquela pequena cidade da antiga Galileia. E nós vamos aqui observar que Jesus, em Cafarnaum, passou grande parte do seu missionato, pois costumava abrigar-se na casa de Simão Pedro, que era justamente em Cafarnaum. Ali, Jesus muitas vezes pregou a sua boa nova, anunciando para todos que o ouviam as realidades da vida espiritual. Muitas daquelas pessoas, como nos diz Servilho Marrone, não prestaram muita atenção ao significado das palavras de Jesus e não seguiram as suas orientações. Não mudaram seus hábitos, não mudaram a sua maneira de ser. Não mudaram a forma como viam a sua passagem pela terra, a sua passagem pela matéria. Mas outros, que haviam aprendido as palavras do Mestre Jesus e que se deixaram influenciar por elas, porque sentiam que elas repercutiam no âmago de seu ser, experimentaram grandes mudanças interiores, porque começaram a observar que existia algo além da matéria, que existia, com certeza, alguma coisa mais importante, imortal, que era justamente o seu Espírito. Espírito esse que nós sabemos que vive na terra única e exclusivamente para fazer a sua evolução, o seu desenvolvimento moral e espiritual na caminhada de retorno ao nosso Pai Criador. É muito importante, Silva, de fato, ressaltar Cafarnaum como um daqueles locais onde Jesus mais executou a sua missão aqui na terra, que foi anunciar o reino de Deus e o reino dos céus. E Cafarnaum era, na realidade, uma vila daquela Galiléia antiga. Essa Galiléia que era uma região muito importante desse ponto de vista, onde o Mestre nasceu, onde ele foi criado, vamos dizer assim, que é a sua vila Nazaré, e as localidades que tinha como cidade principal, que era Cetópolis, a cidade principal dessa Galiléia, que era dividida em duas partes, a Galiléia, a Alta Galiléia e a Baixa Galiléia. E tinha ali Cetópolis e Tiberídeos como as duas grandes outras cidades. Cafarnaum e Magdala eram vilas, basicamente. Mas a Galiléia tinha uma importância imensa, tanto que Jesus tem toda a sua trajetória do seu messianato, basicamente todos os fatos relatados naquelas cidades ali, naquelas vilas que cobriam o lago, o Tiberídeos, o grande lago, o mar de Genessaré. E verdadeiramente as pessoas que o acompanharam sabem que tinha tamanha importância, porque era uma região realmente de muita beleza, de uma magnitude extrema, e Jesus sabia disso. E quando a gente observa essa parte, do ponto de vista geográfico, que essa Galiléia tinha os seus encantos, porque tinha uma área, a Alta Galiléia era uma região montanhosa, e a Baixa Galiléia era uma região onde você tinha mais prados, onde você tinha mais campinas, onde você tinha aquela beleza. Tanto que Jesus, várias vezes, quando ele sai pregando a sua boa nova, ele vai de vila em vila, de cidade em cidade, anunciando naquela grande epopeia, que é essa epopeia do cristianismo, à questão do reino de Deus, do reino dos céus. Então era um local realmente de grande envolvimento espiritual. Ela tem uma importância muito grande. E a gente observa que ela não é só mencionada no Novo Testamento. No Velho Testamento também, a Galiléia, ela é mencionada. Ela comenta-se a respeito do mar do Tiberídeos, comenta-se sobre essa cidade, esse entreposto pesqueiro, que era a cidade de Cafarnaum, ao qual Jesus, como você mesmo relatou, Silva, várias vezes esteve na casa de Simão Pedro. E esse entreposto pesqueiro possibilitava a visita de várias pessoas, de outras nacionalidades, de outros locais, onde havia, assim, digamos, um grande envolvimento de todas as línguas, de todas as nações em que as pessoas faziam negócio nessa base que Jesus tomou para si, que é Cafarnaum. Realmente muito bonita, muito bela a cidade pesqueira. Como dissemos anteriormente, algumas pessoas não compreendiam as palavras de Jesus e, por isso mesmo, não mudaram seus hábitos. E outros, no entanto, sentiram que aquelas palavras repercutiam fundamente em seus seres. E, assim, começaram a realizar mudanças, né? Mudanças anteriores, mudanças na sua maneira de ser. Para essas pessoas, o colorido das flores e a luz do sol refletida nas águas do Tiberídeos assumiam uma nova aura, como se toda a paisagem se renovasse em espiritualidade. Era o resultado da transformação em andamento em sua alma. O cotidiano seguia seu curso normal. Os problemas e desafios continuavam, mas a atitude interior daquelas pessoas já não era a mesma. Haviam descoberto o valor da humildade, a importância da paciência e a essência do amor, capaz de alavancar forças para o progresso. É muito bonito isso que o benfeitor espiritual Marrone nos narra com relação às pessoas que receberam a mensagem de Jesus e que deixaram que essa mensagem divina penetrasse seus corações. Para essas pessoas, embora a vida continuasse a mesma, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, essas pessoas passaram a encarar tudo sobre um outro prisma. Tinham agora mais paciência, sabiam o valor da humildade e valorizavam verdadeiramente a essência do amor. E esses sentimentos, essas novas disposições íntimas de todos eles, tornavam as coisas muito mais fáceis, tornavam o seu dia a dia muito menos doloroso. Porque normalmente, quando nós compreendemos o porquê dos nossos problemas, quando nós entendemos que tudo ocorre com a permissão de Deus, tudo ocorre porque Deus sabe o que é sempre melhor para nós, e Deus nos ama e Deus é Pai, nós temos uma visão, passamos a ter efetivamente uma visão diferenciada das dificuldades, dos problemas do nosso dia a dia. E essa reação, essa maneira de ver a vida, é justamente como o nosso amigo espiritor aqui nos diz, ela serve como uma alavanca, como uma alavanca que vai nos levar ao progresso. Ou seja, ao progresso, não apenas ao progresso material, porque quando você aceita o seu dia a dia, sem grandes complicações, sem grandes aborrecimentos e revoltas, você consegue desenvolver tudo de uma maneira muito mais suave e tranquila. E esse progresso, como eu falei, não é apenas material, mas o progresso moral, que é o mais importante, sobretudo. você começa a ver a vida com outros olhos, você aceita as adversidades de forma diferente, você aceita as pessoas mais difíceis que caminham com você lado a lado nessa nossa jornada evolutiva, com maior paciência e benevolência. Entende que os erros dos outros, de hoje, são provavelmente erros que tivemos no passado. Então, é muito interessante quando ele fala justamente isso. Na vida daquelas pessoas que conviveram com Jesus, nada materialmente falando modificou. Mas espiritualmente falando, elas tiveram uma grande mudança, porque graças às palavras de orientação, de conforto, de bom ânimo de Jesus, elas passaram a enxergar a vida com outros olhos. Passaram a ver a vida de uma maneira diferenciada, porque, acima de tudo, elas sabiam que o comando de todas as coisas estava nas mãos de Deus. Agora, um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus Pai, que não faz absolutamente nada, que não seja para o nosso benefício. Dessa forma, estar conformados e resignados com o seu destino era muito mais tranquilo, porque a fé, a certeza no amor infinito de Deus por nós era agora algo muito forte dentro de cada um deles. Quando Jesus chega, ele nos traz uma concepção a respeito do Criador, de Deus, Pai amantíssimo e misericordioso. Jesus chama Deus de Pai e nos traz uma concepção completamente diferente do que até então se tinha a respeito da divindade, como vingativo, punitivo. Não. Para Jesus, Deus é Pai. E como Pai, que é o melhor para nós que somos seus filhos. De fato, quando a mensagem de Jesus ela bate nos corações, semeando o amor que ele trazia naquelas suas palavras de intensa magnitude, onde tinha um verbo fácil que as pessoas gostavam de ouvir, nos trouxe uma doutrina de libertação do homem, do nosso destino. E nos fez o quê? Fazendo que a gente se libertasse daquele fatalismo, né? E nos ensinava que todos nós podemos ser livres para definir o quê? Os nossos caminhos, para onde nós vamos. E isso, de fato, era algo que envolvia aquelas pessoas. Então, todos que ouviam a palavra do Mestre Celeste não ficavam completamente, não eram mais as mesmas pessoas. não ficavam indiferentes. E, de fato, Jesus explica que esse determinismo nos diz que cada um é responsável pelo aquilo que faz. A cada um segundo as suas obras nos definiu ele. Jesus explicou isso muito bem. E que nós vamos escolher aquilo que nós semearmos como semeador, naquela sua primeira parábola, que é a parábola do semeador. E mais, diz também que essa evolução que nós temos do divino, que nos remete a essa evolução do ser de perfeitos, como o nosso pai também o é, então, nos dá o quê? Um grande amparo dizendo que nós não estamos sós, que Deus está conosco, e que mesmo que quando nós nos sentimos mais renegados, afastados, o pai amantíssimo e misericordioso zela por cada um de nós. Jesus, ele arremata isso em várias, com várias sentenças. Muitas das vezes, Jesus dizia, como naquela oportunidade que ele diz que olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem a juntem celeiros. E aí ele diz o seguinte, e no entanto, vosso pai celeste as alimenta. Ora, não valeis mais vós do que elas? E é para nós refletirmos exatamente sobre isso. Então, ninguém pode ficar indiferente à mensagem do divino pastor, essa mensagem verdadeira, e que nos envolve com esse seu imenso amor de irmão maior para todos nós. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, com a análise do texto Ouvir Jesus, do livro Jesus Ainda e Sempre, ditado ao médium Cleiton Levi pelo espírito Servilho Marrone. Vamos, então, dar prosseguimento à nossa análise de hoje. Nós vimos que aquelas pessoas que haviam entendido, apreendido a mensagem do Cristo, haviam descoberto coisas muito importantes, né? Haviam descoberto o valor da humildade, da paciência, e, efetivamente, conseguiam, com isso, alavancar as forças do progresso. E nós dissemos exatamente o seguinte, que isso também ocorre nos dias atuais. Quem souber sentir o ensino do mestre experimentará profundas alterações na alma. Conseguirá enxergar mais luz na vida cotidiana porque estará iluminado por dentro. Saberá vencer os obstáculos naturais do caminho por estar fortalecido na humildade. Compreenderá as deficiências morais dos semelhantes porque estará consciente das suas próprias fraquezas. Contagiado pelo amor cósmico do Cristo sentirá transformar-se por dentro entregando-se ao trabalho no bem espalhando consolação e luz. Primeiro, porém, é preciso saber sentir o que Jesus tem a nos dizer. E ninguém consegue sentir as palavras do mestre sem vencer o egoísmo e abrir-se plenamente para o amor. como são lindas essas considerações finais do amigo espiritual Servilho Marrone quando compara tudo isso que aquelas pessoas da época de Jesus passaram a sentir com o que nós sentimos nos dias de hoje quando efetivamente passamos a viver o Evangelho do Cristo. Ele nos diz que aquele que sabe sentir o ensinamento do Cristo, que deixa que os seus ensinamentos penetrem o fundo dos seus corações consegue enxergar mais luz no seu dia a dia. Essa luz que vai nos iluminando por dentro que vai nos trazendo esse bem-estar essa serenidade essa paz interior tão importante e que na verdade foi aquilo que Jesus nos disse que seria a edificação do reino de Deus. Quando nós estamos em paz e serenidade porque vivemos e entendemos o Evangelho do Cristo nós estamos efetivamente edificando o reino de Deus dentro de nós porque é aí que está o reino de Deus dentro de nós na nossa serenidade na nossa paz na nossa compreensão do dia a dia das dificuldades que precisamos atravessar para a evolução do nosso espírito. quando temos esse tipo de pensamento esse tipo de entendimento os obstáculos naturais do caminho começam a não ser assim tão importantes e ficam fortalecidos efetivamente fica fortalecida efetivamente a nossa capacidade de superá-los muito na nossa humildade também na humildade de sabermos que estamos recebendo estamos passando estamos vivenciando exatamente aquilo que Deus sabe que nós precisamos que nós merecemos que nós devemos passar nós também passamos a entender as deficiências os erros os tropeços dos nossos irmãos de caminhada porque nós sabemos também que não somos pessoas absolutamente perfeitas e que também temos os nossos erros que gostaremos que gostaremos muito que os outros compreendam então efetivamente se eu quero que compreendam as minhas fraquezas eu preciso também estender essa compreensão aos meus irmãos de caminhada somos todos quando passamos a viver o evangelho do Cristo não apenas a conhecer mas a viver sobretudo o evangelho do Cristo contagiados por esse amor cósmico do mestre Jesus e assim nós nos entregamos ao trabalho no bem espalhando conforto e consolo para todas as pessoas mas Servílio Marrone nos diz que é preciso saber sentir tudo aquilo que Jesus nos disse tudo aquilo que ele tem a nos dizer precisamos sentir conhecer o evangelho não é suficiente precisamos sentir e viver o evangelho e ninguém consegue sentir as palavras do mestre Jesus sem vencer uma grande chaga da humanidade que é o egoísmo o egoísmo o orgulho e a vaidade e a partir da destruição dessas chagas terríveis que ainda nos mantém na retaguarda da evolução espiritual abrirmos-nos para o amor para o amor universal para o amor fraterno e começar a enxergar toda a humanidade como uma grande família como filhos do mesmo pai que todos nós somos a providência divina ela não é geral é específica não é uma única visão sobre todas as criaturas é uma visão única para cada criatura por isso é que Jesus proveia sem assumir as necessidades a fim de não anular o esforço individual nós não devemos fazer isso naquelas sentenças que o mestre amado nos coloca e nos diz para pedir e vos será dado buscai e achareis batei a porta e vos será aberto nessas colocações nós podemos entender o seguinte quando a gente pede aquilo que nós pedimos nós vamos receber e quando nós buscamos com certeza nós acharemos encontraremos e quando a gente bate se abrirá a porta é a providência divina nos inspirando para o que? para a lei do trabalho para o trabalho que é algo realmente muito importante não um trabalho apenas trabalho para exercer e ganhar o salário o sal o famoso sal mas o trabalho interior o trabalho de modificação de transformação e é isso que Jesus nos traz como a sua mensagem que nós devemos despertar para as verdadeiras verdades as verdades que são divinas e a gente pode entender então que essa às vezes a ausência de um bem que a gente deseja é de fato o modo de amor que Deus está presente que a gente pode preencher nisso muitas das vezes nós temos desejos temos anseios mas a gente tem que imaginar que nós temos o melhor presente que nós podemos podíamos ter recebido do Criador que é a nossa vida é onde nós encontramos as oportunidades para que nós trabalharmos e alavancarmos esse nosso progresso progresso que é moral que consequentemente nos trará esse progresso que é espiritual e Jesus nos traz esse desafio quando a gente começa a refletir trabalhar se transformar buscar essa reforma íntima com certeza nós encontraremos o que? o trabalho no bem a boa vontade e isso nos trará aquilo que todos nós almejamos a nossa felicidade e essa felicidade só vem com certeza quando nós temos dentro do nosso íntimo dentro do nosso âmago a paz a paz de espírito que nos traz tranquilidade serenidade confiança para nós seguirmos dia a dia apesar de todas as dificuldades sempre em frente acreditando que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje Jesus abriu para todos nós uma grande esperança que essa mudança de plano quando saímos desse plano material e formos para o plano espiritual que é lá de onde nós viemos nós seremos felizes mas não significa que aqui nós não poderemos viver felizes como lá é aqui que nós vamos iniciar essa felicidade viver da melhor forma acreditando que o futuro será sempre melhor porque depende apenas de nós e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre rio de janeiro só que o ねぇ E aí